Estou caminhando em uma fazenda aqui em pleno Pantanal Sul-Mato Grossense para mais uma passarinhada. Então se você gosta de aves de natureza, se aconchega aí e vem observar as aves aqui comigo. Estou gravando em novembro, praticamente no final da estação seca do Pantanal. Uma época em que grande parte das aves está em seu período reprodutivo, cantando com frequência ou cuidando de filhotes. É somente nesta época do ano que se ouve por aqui o canto melancólico do peixe frito pavonino, que começa pouco antes do nascer do sol. Período também em que as jacutingas de garganta azul fazem voos de exibição de um lado para o outro da floresta. Elas vibram propositalmente a ponta das asas, produzindo um tipo de som instrumental, que serve para demarcar território. Passar em ar pelo Pantanal significa também encontrar mamíferos. Por aqui a presença de veados campeiros, antas e tamanduás é quase sempre garantida. Aqui temos o fabuloso tamanduá bandeira em sua busca incansável por formigas e cupins das quais se alimenta. Inclusive realizando uma refeição diante da câmera. A gralha do Pantanal, como todas as gralhas, são aves sociais e inteligentes que estão sempre atentas às novas oportunidades de alimentação. E se liga só nessa cena, a anta caminhando na trilha e logo em seguida uma gralha surge no dorso do animal, em busca de carrapatos e outros parasitas. Sempre que tem oportunidade, as gralhas inspecionam o dorso dos mamíferos herbívoros, como antas, capivaras e veados em busca de parasitas. Para elas é bom, pois é uma fonte de comida. E para os mamíferos também, pois tem os parasitas retirados. É um ótimo exemplo brasileiro de uma interação que chamamos na biologia de protocooperação. E de um lado estava a anta e as gralhas e do outro, mais adiante, um grupo de queixadas buscando comida em meio à vegetação rasteira. E no morão de cerca, um urubu de cabeça vermelha descansando e observando a movimentação dos animais. É bicho para todo lado. Hoje uma manhã nublada aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Dei uma parada aqui na minha passarinhada. Muitas cigarras aqui vocalizando além das aves. Mas ó, ouça esse som. Olha só o gazarra das gralhas aqui à minha frente. São gralhas picaça e gralhas do Pantanal. Tem um gavião carijó também. Meu, tem um predador ali. Eu vou mostrar quem é ele. E não dê outra. Assim que me aproximo da algazarra das aves, encontro uma coruja, uma jacurutu, descansando quietinha na árvore. Trata-se de uma ave noturna, que durante o dia precisa encontrar lugares tranquilos para dormir. O que não é o caso aqui, pois ela foi descoberta pelas aves. Esse comportamento das gralhas, de gritar e fazer todo o tumulto, é uma forma de incomodar a coruja e também de chamar a atenção de outras aves. Inclusive de outras espécies que são atraídas pelo alvoroço. As aves gritando e até dando voos rasantes na coruja, algumas dando até bicadas, podem incomodar a ave ao ponto de fazê-la ir embora do local. Até um gavião carijó, que geralmente não é bem-vindo pelas gralhas, se juntou a algazarra e até arriscou alguns voos rasantes contra o jacurutu. Porém, durante todo o tempo que eu fiquei observando, a coruja resistiu e tentou cochilar ali mesmo. E que coisa linda esse macho de tico-tico-rei soltando a voz, né? Olha, essa cena aí vale um joinha aqui no vídeo, hein? Dentre as várias aves que frequentam, os arredores da fazenda, a arara azul se destaca com a sua beleza. No pasto, em meio a cavalos e galinhas da Angola, um grupo de araras azuis aproveita para comer os coquinhos do bacuri no chão, abaixo das palmeiras, um dos frutos favoritos da espécie. Com o auxílio dos pés, elas seguram os coquinhos e com o poderoso bico, abrem-nos para comer as sementes. Apesar de parecer tranquilos, sempre estão atentas. Qualquer movimento ou barulho estranho, as aves vocalizam e saem voando. E que cena magnífica, viu? Depois da refeição, as araras costumam se reunir no morão de cerca. E assim que escurece, elas seguem para uma árvore próxima à mata, que costuma ser o dormitório favorito delas. E a noite de hoje promete. Uma noite quente de lua cheia com muitas aves noturnas vocalizando. Mais um som me chama a atenção. Já curutu. É a primeira vez que eu consigo ver e gravar uma cena dessas, da coruja já curutu vocalizando. E não só uma, duas, um casal em dueto. E olha, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ver uma cena como essa, do já curutu cantando com a lua cheia ao fundo. Sensacional. Essa é a maior espécie de coruja do Brasil, possuindo até 60 centímetros de comprimento e peso de mais de 2 quilos. É uma grande predadora de aves e de pequenos mamíferos. É uma ave magnífica. A verdade é que aqui no Pantanal, em especial aqui na fazenda, vivem as duas maiores corujas do país. A poucos metros daqui, em uma mata de beira de rio, eu encontro a Murukututu, que também é bem grandona. Na manhã de hoje eu tenho uma missão pessoal, encontrar o pica-pau de barriga preta, o Campephilos leucopogon, que é um pica-pau raro no Brasil, típico do chaco, mas que foi avistado recentemente pelo meu amigo Leonardo Avelino, aqui na fazenda. E ele não viu um, mas sim dois, um casal. E é claro que na companhia dele, eu vou até o local do avistamento tentar a sorte com essa espécie. E aí está ele, ou melhor ela, pois é uma fêmea, parada no alto de uma árvore após buscar insetos nos galhos. Que legal, viu? Eu sei que parece um pica-pau bem familiar, mas antes que você me diga que já viu um desses, é importante lembrar que existem várias espécies no Brasil que são bem parecidas com ele. Como é o caso do popular pica-pau de banda branca e do pica-pau de topete vermelho, que são bem comuns no país. Mas é somente o pica-pau de barriga preta que tem o corpo todo preto, incluindo o ventre, enquanto que os outros são todos barradinhos por baixo. E o pica-pau de barriga preta também tem uma distribuição bem restrita, encontrado no chaco paraguaio, em partes da Argentina, da Bolívia, avançando um pouco no Pantanal Sul-Mato Grossense e na região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ver esse pica-pau aqui no Pantanal da Niacolândia, que é onde eu estou, é muito especial, pois além de ser uma raridade no Brasil, os registros daqui também são os mais ao nordeste da distribuição conhecida dessa espécie até então. Se você está gostando dessa passariada, você já sabe, né? Senta o dedo no like aí, que não te custa nada e me ajuda muito, mas muito aqui no engajamento do canal. Combinado? Agora é a época de reprodução das aves. Boa parte das espécies estão com ninhos ativos, chocando ou cuidando de filhotes. Essa arara vermelha, por exemplo, todos os anos se edifica nessa mesma cavidade na árvore. O dedicado casal de seriemas várias vezes ao dia levam comida aos dois filhotinhos do ninho, momento que rendeu até um vídeo especial sobre a reprodução dessas aves aqui no canal. O gavião carijó também garantiu uma refeição, uma pequena ave que será levada ao ninho para alimentar os seus filhotes. E em uma árvore próxima, um casal de Bentivir arruma o ninho da temporada. Agora agitada está essa árvore no meio do pasto, repleta de ninhos de japôs. Enquanto os machos dominantes cantam e defendem seus territórios de outros machos, as fêmeas se dedicam à construção dos ninhos. Cada fêmea constrói sozinha seu próprio ninho, em formato de bolsa, utilizando tiras de folhas de palmeira, bromélias e outros materiais vegetais. Algumas chegam até a roubar materiais de outros ninhos, causando até uma confusão. Mas há algumas aves estranhas no meio dessa agitação toda. São as fêmeas de iraúna grande. E elas não estão aqui por acaso. Diferente das outras, as iraúnas grandes não constroem seus próprios ninhos. Elas gostam de utilizar ninhos prontos, principalmente de japôs, para se reproduzirem. Por isso que não são bem-vindas. As fêmeas de japôs, sempre que percebem, tentam expulsar as iraúnas do local. Uma tarde quente no Pantanal. E nessas horas, qualquer fonte de água é essencial para a bicharada. No bebedouro do gado, muitas aves aparecem, que é uma ótima oportunidade para observar algumas espécies saciando a sede. Primeiro, chega uma iraúna grande. Um macho, que é quase o dobro do tamanho de uma fêmea. Logo em seguida, aparecem algumas gralhas do Pantanal. E também o Bentivir. Mais tarde, é a vez do carcará. E logo depois, das araras azuis. Que passam um bom tempo na borda do bebedouro. Parece até um momento de socialização entre as aves, antes de encerrar o dia. Olha, difícil não se apaixonar pelas aves do Pantanal. E é nesse maravilhoso final de tarde, aos sons das seriemas, que eu encerro mais um vídeo aqui no Pantanal Sumatogrossense. Se você gosta de aves e natureza e não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de sempre. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí